Um salve pra todo mundo que curte Ciência e Clima! Pessoal, o canal tá de volta pra falar sobre mais uma fake news aí que tá rolando nas redes sociais. E muito forte. Sobre essa questão do óbvio de vista em Magé, tudo bem, a gente registra, passa adiante, tenta apurar os fatos, né? Mas tem pessoas que, maldosamente, isso em todos os setores, né pessoal? A internet é uma coisa maravilhosa. Ela nos traz a informação praticamente em tempo real. Se acontecia algum fenômeno lá do outro lado do mundo, a gente levava dias pra saber aqui. Agora é minutos, né? Tu tem um celular na mão, tu já bota na rede social, posta, todo mundo fica sabendo. Mas em compensação, ela deu voz a muita gente que tem maldade, que muitas vezes quer aparecer, que quer ver os... E os caras fazem montagens. A gente vê isso na política, não preciso nem dizer, né? Em todos os setores. Então, acontece um fato que poderia ser um fato que tivesse estudos aí pra gente chegar a conclusões. E mesmo assim, rola várias fake news aí. E essa questão aí do óbvio de Magé, ela tá poluindo as redes sociais com muitas fake news. E a última que apareceu foi agora dizendo que o Google Earth está escondendo o local. Botou uma mancha no local onde caiu o OVNI. Vamos falar sobre isso aí durante o vídeo. Essa é a imagem que tá rolando aí no Twitter, em várias redes sociais, falando sobre o episódio da queda do OVNI, suposta queda em Magé, no Rio de Janeiro, e dizendo que inclusive o Google Earth está escondendo, como sempre tivesse que estar escondendo alguma coisa. Sempre tem alguém que tá tramando por trás, né pessoal? Essas teorias de conspiração que os sensacionalistas fazem. Então, essa imagem aí, ela tá mostrando que, supostamente, o Google Earth está escondendo aquela região ali em Magé, onde teria caído esse suposto OVNI. E se tu curte esse tipo de informação e curte os temas aqui do canal, já desce ali e te inscreve. E também ativa o sininho, que é pra não perder nenhum vídeo. Fica sempre atualizado sobre esses temas. E além disso, tu ajuda a divulgar ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Então, tá passando aí no Twitter, pra vocês verem o quanto tem de postagens falando sobre esse caso aí, da queda desse órgão em Magé. Bom, a gente foi buscar isso, até a gente buscou informações do site eFarsas. E essas fotos aí, elas foram tiradas em diferentes datas, do mesmo local que eles estão colocando, como se fosse o local que foi escondido. A queda do órgão. Tá vendo que é uma casa normal ali, né pessoal? E, quando tu tem a imagem do satélite, geralmente há casos que um metal, que é refletivo, né? Ele, até painéis voltaicos de energia solar, eles acabam gerando, ocasionalmente, esse tipo de efeito. Como tu tá vendo aí, nessa foto de 2017, não tinha cair nenhum ovo. Nesse mesmo local, com o mesmo efeito refletivo. E olha aí, ó. Esse é o meu Google Earth, há pouco tempo atrás. Eu acessei e fui até Magé, dentro da busca. Tu tá vendo aí, isso foi imagem que eu fiz agora, um minuto atrás, antes de postar aqui. E fui até toda a cidade, depois fui até procurar Pau Grande, que é no bom sentido, né pessoal? Que é a região onde supostamente caiu esse OVNI. E lá, eu encontrei a mesma região, só que hoje o sol pode estar em outra posição, tá lá a casa. Não tem nada. Não tem nada escondido, né? Foi tirado, foi pego num momento onde tu tinha, provavelmente, até usado uma foto antiga. Lá, pode ter sido aquela de 2017, pra mostrar que tinha ali um clarão que escondia o local da região. Isso aí é pura fake news, pessoal. Há um tempo atrás, eu até pensei em fazer um quadro aqui no canal, pra desvendar essas fake news todas, né pessoal? Mas também é muito cansativo. Porque se tu olhar aí outros canais e sites, a cada fake news que eles inventam sobre astronomia, ou sobre extraterrestres, vários assuntos aí, ia ser muito desgastante. Mas quando tá muito em pauta, a gente faz isso aqui no canal. Se tu curtiu o vídeo, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal. Compartilha isso com seus amigos, pra todo mundo ficar a par, também, do que tá acontecendo na ciência do nosso planeta. E, não esquece do botão Seja Membro, ali embaixo, se tu curte os temas do canal. Ajuda ali, com uma quantia muito pequena, mas que pra nós é muito importante. E até o próximo vídeo.